Bom dia gurizada, 26 de outubro de 2021, olha aí, que Deus hoje possa te abençoar grandiosamente nesta terça-feira, mostrar pra vocês como é que tá meu trabalho por aqui, por primavera do leste de Mato Grosso. Pra quem tá acompanhando, eu tô fazendo essa monstra, dessa chaminé aí em cima, e é grande hein, ela tem quase dois metros de comprimento, tijolavista, inclusive aqui gurizada ó, tá saindo a chaminé do fogão e da churrasqueira, vou levantar mais quatro, cinco carreiras de tijolo, a gente vai fazer uma laje em cima, porque infelizmente gurizada, a mão de obra aqui em primavera é muito ruim, nós não conseguimos então um careiro pra fazer a cor, foi o cano de 350, nós mesmos resolvemos então a fazer aqui uma laje com umas abas, coisa inédita que você nunca viu com certeza, mas laje fica top, dá trabalho, mas realmente fica bom, tudo que dá trabalho fica bom né gurizada. Então meu amigo, você que tá pensando em construir ou reformar, você que quer um trem desse aí na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, não hesite em chamar o Marca do Sul, lembrando que o Marca do Sul, Pedreira e o João faz tudo, trabalha em todo o Brasil, despesas pessoais por minha conta, 54981502429, um abraço do Marca do Sul.